E a gente começa o NTSU de hoje falando sobre crianças. Como é tradicional, no 12 de outubro, em alguns bairros, grupos de voluntários se reúnem para oferecer um dia especial, um dia festivo aos pequenos. E isso vai acontecer no bairro Ponche Verde, de onde fala agora a repórter Lena Caetano. Oi, Lena, boa tarde. Oi, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde pessoal de casa. Coisa boa essas iniciativas, né? Eu estou muito feliz de estar aqui no bairro Ponche Verde, junto com as Amigas Unidas pelo Bem, para uma atividade muito especial. Elas nos esperaram com uma mesa posta aqui, cheia de doces, de gloseimas, de mimos e presentes para quê? Para as crianças, amanhã é dia da criança, então o pessoal aqui já está preparando. Esse é o segundo ano que elas fazem essa atividade no dia das crianças, de entregar mimos e presentes para as crianças, mas é a quarta atividade do grupo. Eu vou apresentar para elas, para vocês rapidamente, pegando o nome de cada uma delas. Como é que é o teu nome? Silvia. A Josi. Guinha. Aline. Lúcia. Bruna. Bruna. E tem também a Mulherzinha Maravilha. Como é teu nome, princesa? Gabrielen. Ah, Gabrielen. Esse grupo é formado por 12 mulheres, uma mini Mulher Maravilha, e mais um menino que está na escola, não está aqui no momento, né? Mas elas são bastante ativas aqui no bairro Ponche Verde, e durante essa época, como eu disse lá no início, elas se mobilizam para poder proporcionar um dia especial para as crianças aqui do bairro e arredores. Já algumas semanas elas se mobilizam na arrecadação de tudo isso que está aqui, ó, de presentes, de mimos, de guloseimas, né Bruna? Isso. Amanhã daí nós convidamos as crianças aqui do bairro, que amanhã a partir das quatro e meia teria a festa aí para as crianças. Vai ter lanches, vai ter doces, vai ter algum não doce, pipoca. Convido todos da Ponche Verde. E arredores também. E arredores também. Vocês, quantas crianças mais ou menos, qual é a expectativa de vocês? A expectativa da gente é em média 150. A gente convidou bastante criança, mas em média a gente está com 150 brinquedos para dar para as crianças. A partir das quatro, então, é só para a galerinha chegar aqui, faz a fila ali, organiza bonitinho. Vai ter bolo, vai ter nega maluca, cachorro quente, refrigerante, doce, algodão doce, a moça vai vir fazer para nós. Vai ter alguma coisa de brinquedo, brincadeira. Vai ter toda uma estrutura dedicada às crianças, é isso? Espero todas elas. Se Deus quiser, elas vão vir. Vão vir, se Deus quiser. E o tempo, eu acredito, né, Daniel, que vai contribuir. Daqui a pouquinho a gente quer saber da previsão, né, Daniel? Vai ter sol amanhã, vai estar um dia legal, eu acho que vai, né? A gente fica na torcida e torcendo muito para que o clima ajude, né, Bruna? Vai ter palhaço também, vamos fazer, vai ter música, daí vai ter alguma coisa de brinde também. A gente vai aproveitar e conscientizar. Vai ser uma festa. Com certeza. A gente vai aproveitar e vamos conscientizar as mulheres também, do Outro Brulhosa. A gente vai entregar alguma coisa, vamos conversar com as gurias também. Vai ser bem legal, se Deus quiser. Coisa boa. Deixa eu perguntar, chega mais aqui, meninas. Deixa eu perguntar aqui para uma outra integrante aqui. Como é que é teu nome mesmo? Lúcia. Lúcia, vocês se mobilizam durante o ano também para outras atividades, não é só presentear no dia das crianças, tem aquele trabalho de conscientização também, né? Sim, tem. A gente se reúne, tem um grupo, se reúne para juntar as coisas para as crianças durante o ano, todo o ano. É todo um trabalho social. É todo um trabalho social para as crianças. E eu quero perguntar para a Mulherzinha Maravilha ali, porque eu cheguei e ela estava toda assim, ó. Faz parte do grupo, só de mulheres, são 12 mulheres, 12 mulheres e mais a Mulherzinha Maravilha, né, princesa? É? É. E amanhã tu vai estar aqui, linda, maravilhosa, para receber as outras crianças? Sim. Sim? É? É bom ser criança? É. Maravilhoso? É. Ah, coisa boa. Então é isso, pessoal. Aqui, então, o grupo Amigas Unidas pelo Bem do bairro Ponte Verde, que nesse dia da criança vai, então, ter uma atividade toda especial. Isso aqui é só uma pequena amostra, porque amanhã vai ter bolo, né? Vai ter muito mais presente. Vai ter cheio de lanches também. Ah, só delícias aqui, pra gurizadinha aqui do bairro Ponte Verde e arredores. Elas fazem um trabalho intenso nas redes sociais. No Instagram tem a página Amigas Unidas pelo Bem e no Facebook também, Amigas Unidas pelo Bem. Quem quiser também se integrar a essa entidade, ajudar vocês? Ajudar compartilhando, seguindo nós também lá, com certeza. Então tá, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A todas vocês, tá? Sucesso. Amanhã, então, galerinha aqui no bairro Ponte Verde tem festa. Mas, Daniel, pessoal de casa, antes de me despedir, eu quero deixar com vocês um conteúdo que eu preparei com crianças, dia da criança amanhã, então. E a gente sempre, quando vê crianças brincando, quando a gente tem contato com alguma criança, a gente se pergunta, o que será que vai na cabecinha dela? Será que é só brincadeira? Ou será que criança pensa algo mais? Asseguro a vocês que em cabecinha de criança, né, princesa, mulherzinha maravilha, em cabeça de criança tem muita coisa fervilhando, inclusive elas pensam no futuro. Veja na reportagem. Enquanto isso, eu dou tchau pra vocês e vou ficar por aqui com a galerinha Amigas Unidas Pelo Bem. Tchau, Daniel. A gente se vê. Fiquem com o conteúdo aí. Tchau. Um cone de trânsito serve para sinalizar um caminho a ser seguido ou auxiliar na delimitação de uma área, certo? Claro que sim. Mas se tiver uma criança por perto, um cone pode se transformar em uma corneta, um chapéu ou até num baita e pontudo narigão. Criança é uma etapa da vida em que brincar tem lugar cativo e prioritário. E uma brincadeira pode ser simplesmente correr ao lado de colegas e amigos, andar em uma bicicleta, completar um circuito junto da prof, estar à vontade, mesmo não estando em casa, se sentir seguro. E se engana quem pensa que esses pequenos só pensam em brincadeiras. Uma das tantas definições da palavra criança diz que se trata de um ser humano no início do seu desenvolvimento. Uma fase em que eles absorvem muito do seu entorno e cada um, do seu jeitinho, processa informações, atitudes e sentimentos que aos poucos vão moldando cada um deles. Eles já sabem o que querem ser e eu percebo que na fala deles eles se preocupam muito com o próximo. Essa turma tem como característica, eles pensam muito no próximo. Então a maioria quer ser policial, quer ser bombeiro, quer ser médico, sempre pensando em ajudar o outro. Eu acho que isso é uma sementinha tanto da família quanto da escola no coraçãozinho deles. Como prof, penso que a infância deles é o que vai refletir o ser humano que eles vão ser no futuro. Então o ser criança, para mim, enquanto professor, é muito importante. Sempre plantar a sementinha do bem, plantar a sementinha do futuro. Para que quando eles cresçam eles possam ser seres humanos de bem. É isso que a gente pensa aqui na escola. E é quando a gente está num lugar desse com crianças, correndo por todos os lados, assim, descomprometidamente, que a gente às vezes se pergunta o que será que vai na cabecinha deles. Daí quando a gente propõe o bate-papo, eles mesmos puxam a gente para o cantinho e se dispõem a responder. E olha só, muitas vezes eles surpreendem com o que falam. Ai, eu convidei para conversar e ela sentou aqui me esperando. Tudo bem? Sim. Como é que é o teu nome? Lívia. Lívia. Quantos anos tu tens? Cinco. Conta para mim. E essas pinturas do teu rosto? Foi a minha mãe. É? O que ela quis representar com essas pinturas? Um gato. Um gato? Uma gatinha? É? Tu gosta de gato? Sim. Lívia, conta para mim. O que tu queres ser quando crescer, Lívia? Policial e cabeleireira. Por que policial e cabeleireira? Para me arrumar o cabelo. Tu gosta? É? Sim. E policial? Por que tu queres ser policial? Para me ficar vigiando. Vigiando quem? A rua. É? O que tu pensa sobre os adultos? Como os adultos se comportam? Como os adultos te tratam? O que tu acha disso? A minha mãe e meu pai brincam comigo. Meu pai é muito engraçado. Engraçado por quê? Ele sempre faz palhaçada. É? Que tipo de palhaçada ele faz? Umas bobelas. Umas bobelas? Vicente, o que mais que tu gosta de fazer, Vicente? Gosto de caramba, então. Correr, correr? É. É? Gosto de usar imaginação. Como assim usar imaginação? Isso é bem legal. Como é que tu usa imaginação? Eu faço muitas coisas para isso. É para você tentar pensar de algum jeito. E daí, coisa que você pensa, você vê ela. É? É. É. Tu já pensou o que que tu vai ser quando crescer? Sim. Ah, eu vou trabalhar em uma pizzaria. Pizzaria? É. Por quê? Não sei. É porque eu adoro pizza de toritos. É? É. O que que tu acha que é ser criança? Muito legal, sabe? Porque ser criança está aí para chupar bico, né? Pode chupar bico? É. É? Me conta, tu gosta quando as pessoas te fazem carinho? Tu gosta de ter amigos? Ah, eu gosto de ter amigos. Fazer amigos novos. Eu gosto até de ser carinhoso com os outros. De ser carinhoso? Isso é legal, né? É. E tu gosta de receber carinho? Gosto. É? Gente, eu acabei de perguntar para a profe, quem é o menino, a menina mais tagarelinha aqui do grupo? E alguém aqui do garantinho gritou assim, quê? Tô aqui, ó. Como é que é teu nome? Tel Flores. Tel Flores. Quantos aninhos tu tem, Tel? Cinco. Cinco aninhos. Tu é tagarela, Tel? Tagarela? É. Tu é conversadora? Eu sou. É? Sou. Gosta de conversar bastante? Uhum. Dá um papel um pouquinho então? Vamos? Quer sentar? Então tá, vamos lá. Já tomou a iniciativa ali. Eu vou pro cantinho, tô com o Tel. O que que tu mais gosta de ser criança? Eu gosto mais de ser criança quando eu vou na praia sem o dia inteiro. O dia inteiro? Uhum. Mas não cansa? Nem canso. Que profissão tu mais admira? O que que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro. Por que que tu quer ser bombeiro, Tel? Pra apagar o fogo das cartas. Pra salvar as pessoas também. Isso é legal, né? Tu não vai ter medo? Não. Não? Porque daí eu vou jogar a banqueira na água. Quer salvar as pessoas? Uhum. Cadê a lente desse óculos, Lívia? É que eu tirei. É só de faz de conta? Uhum. Ah, que legal. Tu gosta de botar óculos? Sim. Eu percebo muito que tu gostou, assim, quando tu vê uma pessoa, tu corre pro abraço, né? Tu gosta de abraçar? Sim. Por quê? Porque daí as pessoas se sentem felizes. Um abraço? Uhum. É uma gotinha de felicidade, é isso? Sim. E tu gosta de dar e receber abraço? Sim, porque as pessoas ficam felizes. Eu gosto que as pessoas ficam felizes. Tu teria alguma mensagem que tu gostaria de dar pras pessoas? Sim. Fala, Branca. Você é o meu melhor amigo, eu gosto muito de você e eu vou sempre te apoiar. Isso a gente diria pro melhor amigo, é isso, né? E tu diz muito isso pras pessoas? Sim. É? Gosta de fazer amizades também? Sim. E muita. Muita? Como assim fazer muita amizade? O que que é isso? Porque daí todo mundo cabe no meu coração e eu sempre vou ser amigo de todo mundo. Ah, Lívia, muito obrigada, tá? O que que eu vou ganhar com esse bate-papo, depois desse bate-papo? Ah! Ela é uma querida, gente. Toda vez que encontra a gente, encontrar você na rua com certeza. Se tiver algum tipo de conhecimento e ela lembrar de você, ela vai dar um abraço com certeza, né, Lívia? Uhum. Me fez feliz, viu? Uhum. Muito obrigada. Tá, de nada. Coisa linda, né? Coisa boa a gente ver aí esse bate-papo, a descontração, a maneira singela com que as crianças também se pronunciam. Foi muito bom, viu? O Lena Caetano por trazer pra gente aí este conteúdo, falando um pouquinho, conversando com as crianças. Nosso abraço a todas as crianças. Um abraço a todas as crianças.